Quase um milhão de agricultores familiares já aderiram ao Garantia Safra. O seguro é destinado aos produtores com renda de até um salário mínimo que tenham sofrido perda de pelo menos 50% da produção em função das chuvas ou da seca. A repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. O valor do Garantia Safra é de R$ 760,00, dividido em cinco parcelas. Os recursos são custeados pela União, estados e municípios. Até agora o estado com o maior número de adesões é o Ceará e em seguida vem Bahia e Pernambuco. Sobre o assunto eu converso com a Dione Freitas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O número de adesões de agricultores recebendo o Garantia Safra está dentro do esperado? Sim, nós inclusive se compararmos com a safra passada, houve um incremento de mais de 200 mil adesões de agricultores. E a adesão de mais 78 municípios. E isso só foi possível chegar a quase um milhão de agricultores, porque nós contamos com os parceiros nos estados, nos municípios, e temos a parceria da representação dos próprios agricultores e agricultoras familiares. Agora, como o valor dessa bolsa, como que esses recursos podem ser utilizados? Na verdade, o Garantia Safra a gente não chama de bolsa. Isso é um seguro para agricultor que tem baixa renda, que vive em municípios que perdem sistematicamente sua produção, e o agricultor recebe esse recurso direto no cartão, com o número de identificação social, e o agricultor pode gastar com a necessidade da hora com que ele necessitar. Pode ser com comida, pode ser para comprar forragem para os animais, ele usa com que ele necessitar naquela hora que ele recebe o pagamento. E quem que não fez a adesão, o que precisa fazer, quais são os novos prazos para participar do programa? Então, para a Safra 12 e 13, as adesões já encerraram, mas a partir de julho, 1º de julho de 2013, julho agora, os agricultores podem novamente começar a se inscrever, já pensando na próxima safra. Muito obrigada pela entrevista, lembrando então que a partir de julho, os agricultores podem se inscrever para a safra do próximo ano.